Aí o Willian, levou vantagem, levou vantagem bonito pra cima do lobaton, Neymar, aí abusou, agora bacana, tocou, deu o chapéu pra um lado, deu o chapéu pro outro, aí já tomou a pancada por baixo. Aí exatamente aquilo a que o Gareca se referia, e que no futebol da Europa, olha, ele deu o chapéu pro lado, deu o chapéu pro outro, o futebol dele, é o jeito do moleque dele jogar, é o futebol dele, deu muita polêmica, o Chávez, o Chávez...